Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste enfrenta surto de dengue que estica recursos do sistema de saúde. Timor-Leste está a enfrentar um grande surto de dengue que em 2021 e nos primeiros dias deste ano já causou várias mortes. Além disso, tem pressionado os serviços de urgência dos hospitais nacionais. Segundo informou o Ministério da Saúde, a situação é tão grave que em Dili as autoridades decidiram transferir os casos mais liseiros para o centro de Veracruz. Este centro tem sido usado para acolher casos de hospitalização da Covid-19 e que estava atualmente vazio. O Ministério da Saúde refere que Timor-Leste enfrenta um grave risco de dengue com grande impacto nas comunidades de todo o país. Adiantou que a doença provocou os 12 mortes. Só em dezembro, as autoridades registraram mais de 200 casos de febre remorrágica e 6 mortes em todo o país, com quase 680 ao longo de todo o ano. A situação agravou-se na última semana no Hospital Nacional Guido Valadares. As camas estão esgotadas e pacientes, muitos delas crianças, acumulam-se nas urgências e nas salas. Em zaneiro, as autoridades registraram já mais de 120 casos de dengue remorrágica. A situação levou a vários responsáveis comunitários apelar ao governo que a efetue mais campanhas de limpeza e de famigação. O objetivo é reduzir a proliferação de mosquitos. No intuito de reduzir o risco do surto, as autoridades de saúde e locais iniciaram já várias campanhas de limpeza em várias zonas da cidade de Dili. Os objetivos das campanhas são limpar zonas de águas acumuladas que são o foco de multiplicação de mosquitos, como explicou aos jornalistas um dos responsáveis do Ministério da Saúde. As campanhas incluem desinfecção e fumigação de vários locais. A Agência Brasileira aprova a produção local de vacina da AstraZeneca. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que aprovou a produção local do insumo farmacêutico ativo desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford. No Brasil, os consumíveis que compõem o medicamento já eram importados e colocados nos frascos pela Fundação Oswaldo Cruz. Agora passa a realizar todo o processo de fabrico localmente, incluindo o desenvolvimento do IFA. Num comunicado, a Anvisa frisou que autorizou a produção 100% brasileira do medicamento após avaliar os estudos de comparabilidade. Em maio de 2021, a Anvisa já tinha realizado a certificação de boas práticas de fabricação do novo insumo. Desta forma, garante que a linha de produção cumpre com todos os requisitos necessários para a garantia da qualidade do IFA. Desde então, a Fiocruz vinha a produzir lotes de teste para obter a autorização de uso do IFA nacional da vacina contra a Covid-19. A decisão de hoje conclui a transferência de tecnologia feita pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado. A vacina da AstraZeneca ou Oxford está autorizada no Brasil desde dia 7 de janeiro de 2021. Mais tarde, receberia o registro definitivo a 12 de março deste ano. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia, com 22,3 milhões de infetados e cerca de 620 mil mortes provocadas pela Covid-19. Recorde-se que uma nova variante, a Omicron, considerada muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde, foi detetada na África Austral. No entanto, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, foram notificadas infecções em pelo menos 110 países. Em Portugal, uma família refugiada afegã de oito elementos começou a viver numa casa na Maia. Uma família de refugiados afegãos de oito elementos começou hoje uma nova etapa das suas vidas. Acolhida em dezembro no âmbito de uma colaboração do Estado português com as Nações Unidas, os Usaini Djanjis deixaram hoje o Centro de Acolhimento para Refugiados Afegãos em Fátima. Através da Associação de Proprietários da Urbanização de Vila Deste, passaram a viver numa casa em Castelo da Maia. Nós fomos aqui há quatro meses, de afegãs, de Georgia e de Portugal. As pessoas são muito boas e nos ajudam. Obrigado por eles. Ao todo, foram 15 os refugiados afegãos hoje instalados em casas do Grande Porto. Tal foi possível pela colaboração de várias associações, que, através de donativos, esperam que as famílias possam ser autónomas o mais cedo possível. O arrendamento está assegurado através de um fundo que a plataforma de apoio de refugiados e os jesuítas de apoio também a refugiados têm. E é com esse fundo financeiro, através de donativos, que vão suportar agora as bolsas, que eles vão ter direito mensalmente a uma determinada bolsa por pessoa, e até ter autonomia. E esperamos que no final dos 12 meses tenha autonomia, quer a nível profissional, quer a nível de sucesso e inclusão escolar, quer a nível profissional. A casa em Castelo da Maia é partilhada com uma família síria, também refugiada em Portugal, há pouco mais de um mês. Nós agora apenas aprendemos a língua. Depois disso, tudo é fácil. As pessoas são bons. Everywhere que eu vou, eu não falo agora. Eles ajudam a me e traduzir, e tudo isso ajuda a me. As pessoas portugais amam a qualquer pessoa, a syria, a afgana, em qualquer lugar. Em Portugal, as pessoas são bons. Se eu puder nos ajudar, ajudá-lo por tudo isso, eu faço. Não tem problema. Se eu puder ajudar a nova família aqui, não tem problema. Eu ensino a ele no mercado, e aqui no carne. Nós comemos o carne halal, vamos ensiná-lo e ensiná-lo. E depois disso, ele ensiná-lo. Eu estou muito feliz. Sim. Porque depois de quatro meses, nós viremos. E nós viremos para a casa nossa e temos uma nova casa. Depois de quatro meses, nós viremos para a casa e estou muito feliz. Eu só comecei a minha vida aqui. Para além do tratamento dos processos burocráticos relacionados com registros ao nível das finanças e segurança social, os donativos de várias associações portuguesas e internacionais permitiram também uma recepção com alimentos e brinquedos para as crianças. O primeiro-ministro de Portugal salientou que o governo respeita a autonomia técnica da Direção-Geral da Saúde, incluindo a sua estratégica de comunicação na divulgação de internados graves e mortos por causa da Covid-19. A Direção-Geral da Saúde é um organismo da Administração Pública central, mas é uma Direção-Geral que tem características especiais e que tem designadamente um elevado nível de autonomia técnica. E, obviamente, é essencial preservar essa autonomia técnica para que todos os cidadãos tenham confiança naquilo que diz a Direção-Geral da Saúde, é determinado por o melhor conhecimento científico, pela melhor prática técnica e não por opções políticas do governo. Portanto, o governo não dá orientações à Direção-Geral da Saúde em matérias que cabem na sua autonomia técnica. E os dados são divulgados de acordo com o que, tecnicamente, a Direção-Geral da Saúde entende adequado. E eu não dou nem instruções para contrariar, nem me sinto habilitado a discutir tecnicamente as práticas da Direção-Geral da Saúde. Como também não digo a Direção-Geral da Saúde, se o isolamento deve ser de 7 dias, se o isolamento deve ser de 5 dias, a Direção-Geral da Saúde é um organismo que tem a capacitação técnica, a autonomia técnica para, de acordo com o melhor conhecimento científico e a melhor habilitação técnica, tomar as decisões adequadas. Portanto, obviamente, o governo não se vai pronunciar sobre esta matéria e a Direção-Geral da Saúde tem uma política de comunicação de acordo com os critérios técnicos que adotou e que já teve a oportunidade de explicitar. O governo de Portugal pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República para saber se o isolamento impede o exercício do direito de voto. Por um lado, está a ser acautelado, através do aumento significativo do número de mesas para antecipação de voto. Uma maneira de prevenir aquilo que pode vir a acontecer em termos da tal propagação nas semanas seguintes é aumentar o número de votantes antecipados. Outra maneira é, e o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, que a Sra. Ministra da Administração Interna terá pedido ao Conselho Superior, ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, um parecer sobre o saber se o isolamento impede o exercício do direito de voto, ou se é possível exercer o direito de voto em condições de segurança, apesar do isolamento, isto é, suspendendo o isolamento para esse efeito, o que reduziria naturalmente o número daqueles que não poderiam, se o quisesse, exercer o direito de voto. Em terceiro lugar, está a Direção-Geral de Saúde, que foi informado aqui, a estudar o período de isolamento. E da definição desse período de isolamento depende também o número de cidadãos que poderão ou não exercer o direito de voto, com uma decisão a breve trecho. E, finalmente, é uma questão a ponderar se é possível ou não, constitucionalmente, e se é possível ou não, em tempo útil, haver retoque legislativo que também ajude a enfrentar esta situação. Isto é, por todas as vias, os poderes públicos estão a fazer o que devem fazer para assegurar o maior número de votantes nas eleições do dia 30 de janeiro. O historiador português Rui Tavares propõe uma eco-zerigonça, integrando o livre, PAN e PEF juntamente com o PSI, para atingir uma maioria parlamentar. Caso se mantenha esta situação de, digamos, alguma intransigência entre uma esquerda que deveria ser da Convergência, há também outras soluções. Não está excluído, por exemplo, que possa haver uma maioria parlamentar que seja, por exemplo, com o livre, com o PAN e, eventualmente, até com o Partido Ecologista dos Verdes, que já algumas vezes votou de maneira diferente do PCP no orçamento. A isso nós poderíamos chamar uma eco-geringonça. E, portanto, uma geringonça feita mais no plano ecológico e social também que o livre não é tão bom, do meu ponto de vista, quanto uma solução mais ampla à esquerda. Mas o que é importante nós dizermos agora às pessoas é que tenham confiança, porque há soluções, há alternativas. Essas soluções são vocês, no boletim de voto, que as vão lançar. E depois, do lado de lá, quem se candidatou e for para o Parlamento tem que apanhar a bola e saber jogar com ela. O presidente do CDS, PP de Portugal, defendeu que o PSD e o seu partido devem ter a ambição de governar sozinhos, embora admita que o eleitorado de centro-direita se possa ter sentido traído pela ausência de uma coligação pré-eleitoral entre ambos. Portanto, só o CDS forte pode impedir blocos centrais. E, por outro lado, a verdade é esta. Um voto no Chega é um voto que não ajudará, não permitirá uma solução do governo de direita, porque todos já dissemos que era impossível governar, ter o Chega também, por exemplo, nesse governo. E, por outro lado, a instituição liberal, que tem, de facto, uma inclinação muito grande para a política de esquerda e de reforço das maiorias de esquerda em temas que, para nós, são estruturantes, que podem também viabilizar o entendimento do centro-direito. Portanto, o CDS parece-me que é aqui a pedra angular e o partido que pode dar um passaporte ao PSD para poder governar Portugal e temos um governo de direita, efetivamente. Quem se sentiu taído, certamente, foram todos os eleitores centro-direita que, desde as eleições dos Açores até às eleições autárquicas, acharam que o Rio era verdadeiramente alguém que queria construir uma solução alternativa ao Partido Socialista. Porque, dois meses antes de o Rio ter decidido não querer uma coligação pré-eleitoral com o CDS, os nossos dois partidos tinham concorrido coligados em muitas câmaras do nosso país. Houve até um acréscimo do número de coligações, como bem sabe. E mais do que duplicaram as câmaras que governavam. Isto é, derrotámos a esquerda em mais do dobro das câmaras que tínhamos derrubado em 2017. E governamos hoje, juntos, sensivamente, 50 câmaras do país. Não fossem essas coligações pré-eleitorais e não governaríamos, por exemplo, Fuchal, Coimbra, Lisboa, Porto Alegre, enfim, várias capitais estritos do nosso país. A líder do PAN de Portugal afirmou que existe no Parlamento uma tentativa de descrédito da proteção animal. A sua intenção é favorecer os lobbies ligado a atividades como a turmaquia e a caça, promovida por quase todos os partidos. Há aqui, de facto, uma tentativa de descrédito deste tema. Há forças conservadoras que têm sentado ao lado dos lobbies que persistem nestas atividades. Não só apenas no que respeita aos animais de companhia. E tem sido difícil fazer alguns avanços na nossa legislação. Se, no caso dos animais de companhia, conseguimos aprofundar o Código Penal e o Código Processo Penal há cerca de um ano, quando houve os incêndios de Santo Tirso, porque, de facto, houve toda uma consternação por parte da sociedade civil que seria manifestamente incompreensível que a Assembleia da República não acompanhasse o PAN naquela que era a nossa proposta de alteração para aprofundar e melhorar este regime. No caso dos demais animais, tem sido muito difícil e que, em pleno século XXI, continuemos a ter atividades absolutamente bárbaras, como é o caso da tourada, que se tortura um animal numa arena e procura-se levar a espetáculo, não se coaduna com aquilo que devem ser os valores humanitários de uma sociedade que diz respeitar os animais. Sim, continua a existir uma franja do Parlamento que continua a dar eco a estes interesses, até em contraciclo com aquela que é a vontade da sociedade civil. O presidente do CDS-PP de Portugal defendeu que o ato eleitoral das legislativas deveria ser desdobrado pelos dias 29 e 30 de zaneiro. Já devia ter antecipado este problema há muito tempo, porque, aliás, não é a primeira eleição que vai decorrer no quadro de uma pandemia. Já tivemos as eleições presenciais e as eleições autárquicas. Esta nova variante, a Omicron, já está em solo português há largos meses, portanto, o governo continua a falhar na preparação e na antecipação dos efeitos dos contágios e da pandemia. Eu creio que seria de estudar a hipótese, e esta é a proposta que eu faço, para que o ato eleitoral pudesse ser desdobrado em dois dias, 29 e 30, porque eu creio que o dia de reflexão não tem grande utilidade na vida das pessoas. Os eleitores chegam àquele dia já com a sua opinião formulada e é, de resto, também uma ocasião em que não se pode fazer propaganda política, não acrescenta nada ao juízo que cada eleitor vai fazer sobre o seu sentido de voto e a sua decisão. E podíamos, por efeitos de segurança, permitir que houvesse maior controle sobre a adesão e a mobilização dos eleitores, que o ato pudesse decorrer em dois dias em separado, dando assim mais conforto e mais segurança e previsibilidade às pessoas. A porta-voz do PAN é contra a possibilidade de infectados com Covid-19 poderem votar presencialmente nas legislativas. Inês Souza Real defendeu outras formas de garantir a participação eleitoral, como a deslocação das jurnas e o incremento da votação antecipada. Para o PAN é fundamental que se garanta que as pessoas possam votar e o possam fazer em segurança. Teremos que, evidentemente, perceber-se do ponto de vista dos especialistas se essa é a melhor solução ou se, tal qual como se foi proposto a quando, por exemplo, das autárquicas, em que o PAN apresentou um conjunto de propostas que visavam garantir maior acesso ao voto em segurança, seja com uma maior capacidade de deslocação das jurnas para quem esteja em isolamento, nomeadamente encurtando os dias, seja também desdobrando os dias de voto, que também foi uma das nossas propostas, que foi rejeitada e que permitiria também uma maior flexibilidade, sobretudo para quem depois possa ter sido levantado o isolamento. Na nossa perspectiva, é fundamental garantir que quase este meio milhão de pessoas que estamos a falar que poderão vir a estar impedidos de votar, que isso não aconteça. Agora, o que temos também que ter em consideração é que, como se costuma dizer em bom português, nem 8 nem 80. Passarmos de um contexto em que temos estado todos com o cuidado de quem está infectado não possa sair, que saia para votar, isso terá que ser feito com as condições de distanciamento social, higiene ou sanitárias, o mais escrupulosamente possível nesses casos. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto